Capítulo 7, terça-feira, 29 de março. A festa de Poliana termina e só fica na festa a debutante João. Eles dançam coladinhos. Otto conserta Sarah e ela mostra a imagem de câmera de segurança. Cansada do desaforo de Roger, Gloria fala para o filho procurar um emprego. Luíde pede conselhos amorosos para Kécia. Cláudia, Joana e Eugênia marcam o encontro delas e das crianças na casa de Luísa. Poliana apresenta a casa da tia Luísa para Helena. Ela conta sua história de vida e ensina o jogo do contente para a colega. Luísa fica angustiada por ser a única mulher que não tem filhos na confraternização. Otto fala para Marcelo que desconfia de Roger sobre o roubo na mansão. Tânia questiona se Otto suspeita dela. Tânia questiona se Otto suspeita dela.